Mas nós precisamos, primeiro, quando é que o gestor vai entender isso? Quando ele souber que o idoso não é uma continuidade do adulto, que é um outro ser, que não tem clínica, que as características das doenças são diferentes, que a reação às drogas são diferentes. Era um trabalho agora, há pouco tempo, na Rede ABC em São Paulo, onde 60% dos idosos estavam recebendo medicamentos com dosagens erradas. 27%, eu não me lembro agora os dados, 27% reinternavam por efeitos colaterais de remédios. E, pasmem, 3% morriam. Efeito colateral de remédio, porque os médicos usavam a mesma dosagem para o adulto. É um outro ser, não é uma continuidade. E aí tem que saber, tem que conhecer esse indivíduo. E se o sonho da Organização Mundial de Saúde, ou da Organização Pan-Americana de Saúde, é de fazer com que essa população, que está hoje vivendo 74,6 anos, viva melhor, isso passa de novo, obrigatoriamente, por essa avaliação. E um país, lembrando, que tem o Estatuto do Idoso, quer dizer, que já tem, sei lá, uma década, não sei. 2003. Uma década, né? Exatamente. Eu acho que se a gente for tentar ver como está o funcionamento dele em todos os aspectos, da questão saúde, a questão acessibilidade, quer dizer, a questão dos acidentes que acontecem diariamente nas ruas e que geram doenças ou problemas evitáveis, eu acho que também é um outro ponto de reflexão. Mas eu queria entrar com o senhor numa questão, assim, que é bem, quer dizer, da nossa, até da nossa realidade aqui, que é, bom, todo mundo, quer dizer, a maior parte das pessoas trabalha, né? E ainda pela nossa pirâmide, ainda, o grande contingente, né? Mais literalmente são pessoas que estão economicamente ativas e pelos nossos índices de desemprego, que são os mais baixos, né? Digamos, da história recente, estão trabalhando. Dentro do ambiente de trabalho, aí eu... E as empresas, que oportunidade se teria aí para conseguir fazer boa parte desse trabalho, seja preventivo ou de lidar com essas situações e que não se faz? O que o senhor acha que está se perdendo aí? Porque a gente, né, acho que são poucas, ou mesmo as empresas que têm programas de saúde, a gente não vê que é uma coisa, assim, tão, digamos, presente, né? É como se as pessoas não quisessem olhar para o lado e ver, bom, eu vou realmente chegar nesse momento, né? Queria saber do senhor como é que isso é visto hoje como oportunidade. Bom, se traz um assunto que eu acho que é um dos mais importantes. Primeiro, diz respeito ao trabalho, atividade laborativa. Com isso, a gente está falando de estilo de vida, de colesterol, de fumo, de pressão, de peso, de estresse. De diabetes, enfim, aqueles fatores já bem conhecidos dos telespectadores. Mas a atividade laborativa, segundo muitos estudos, contribui também para que a pessoa envelheça melhor e com mais qualidade. Ou seja, eu posso até trabalhar X anos na minha vida numa atividade e ter direito à minha aposentadoria naquela atividade, mas eu não posso me aposentar da vida, porque isso tem implicações emocionais e físicas. Não são só implicações emocionais. Existem empresas que preparam as pessoas para essa fase, fazem programas pré-aposentadoria. Quando o indivíduo tem fase de aposentadoria, eles são preparados para essa fase da vida, para que tenham novos projetos de vida. Para que, repito, não sei lá. Quando as pessoas fazem esses programas, você se aposenta melhor. Bom, uma outra coisa importante. Existe a compulsória, não é? O que eu acho particularmente um absurdo. Tirar o indivíduo do mercado de trabalho. Com 70 anos, às vezes no auge da sua capacidade intelectual, talvez não física, mas que poderia ainda dar continuidade e é obrigado a abandonar aquela atividade. Nós entramos, fazemos mais três programas desses, falando, e vocês têm mais exemplos do que eu, de octogenários, nonogenários, saudáveis, lúcidos, trabalhando. Imagina, aqui em Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul, quantos, o telespectador sabe quantas pessoas já passaram dos 70 anos e continuam tendo uma atividade laborativa, e a gente sabe que isso contribui para o envelhecimento com mais qualidade. Eu vejo, assim, que as empresas devem preparar, sim, essas pessoas para essa fase da vida. Do ponto de vista médico, eu vou usar um termo até forte para nós que fazemos geriatria, é sentença de morte para alguns casos. A retirada do indivíduo do seu ambiente, do trabalho, tem consequências drásticas, até aqueles que são bem preparados. Então, assim, acho que as empresas devem preparar os indivíduos, cursos preparatórios para aposentadoria, para enfrentar essa fase, que é muito difícil, é uma fase de transição, das mais difíceis da pessoa se aposentar, e prepararem para uma segunda, uma terceira profissão. E os cuidados com a saúde desse trabalhador? Nessa fase da vida... Ou antes, né? Antes de chegar a... Vamos, assim, geralmente nessa fase da vida, nessa fase do início da aposentadoria, eu diria, é que as pessoas também devem ter um olhar, assim, mais atento para a sua saúde. Já que eu vou me aposentar, e que, teoricamente, eu tenho agora mais de alguns anos de vida pela frente, eu quero, assim, desfrutar dessa fase da minha vida da melhor maneira possível. E aí, uma boa saúde física é fundamental, uma boa saúde social é fundamental, uma boa saúde mental é fundamental. De novo, passo pelos cuidados gerais. Como é que eu vou chegar na fase da aposentadoria, me aposentar e poder desfrutar, se eu tenho alguma doença que me incapacite para alguma atividade qualquer, de lazer, de viagem, enfim, qualquer uma. Não sei se era mais ou menos isso que eu ia falar. Agora, aposentadoria, não faz muito tempo que a média era 48 anos. Ainda isso vai ter que ser repensado. É, nessa questão das empresas, eu, na verdade, queria provocar o senhor um pouco mais para... Porque a gente vê hoje uma série de medidas, e as empresas buscam isso, para desonerar, para reduzir custo. Esse canal dos cuidados com a saúde poderia, por exemplo, também merecer uma atenção? Tipo assim, empresas que têm programas, que acompanhem, que têm um monitoramento, que não é só aquele exame periódico que está previsto na legislação do trabalho, quer dizer, que apresentem, inclusive, que trabalhadores... A gente sabe que empresas que têm índice elevado de acidente de trabalho, por exemplo, elas têm um custo maior em alguma questão até tributária. Elas são penalizadas em função até do que isso gera de despesa para a Previdência Pública, inclusive. Mas, assim, começar a ter, digamos, o que o senhor acha de ter iniciativas que realmente criem incentivos práticos? Quer dizer, bom, empresas que tiverem programas efetivos, e não só aqueles que ficam lá bonitinho no cartazinho lá, tipo assim, para os funcionários, elas efetivamente poderão ter, e é muito fácil monitorar hoje, sei lá, com sistemas, com a tecnologia que se tem hoje, se pode monitorar, elas vão ter efetivamente ganhos do ponto de vista, sei lá, daqui a pouco vão pagar menos imposto. Eu sei que o Canadá, por exemplo, tem políticas, por exemplo, que as pessoas, inclusive, pagam menos imposto se elas conseguem manter um nível de qualidade de saúde. Por exemplo, a pessoa tem problema de colesterol, se ela manter num nível adequado, ela vai ter uma compensação tributária, que vai pagar menos imposto de renda. E isso, que eu saiba, ao longo do tempo, tem resultados interessantes. Claro que não elimina os problemas todos. Mas, por exemplo, o senhor acha que, do ponto de vista mais prático, o Brasil precisa inventar algumas situações que possam realmente gerar resultados, mudanças de atitude, para a gente sair da conversa de que, bom, as pessoas sabem, só não fazem. E pegando só esse gancho, tem a questão do estresse, além dessa questão física, tem todo esse bolinho aí também, que as pessoas adoecem. Que faltam trabalho, porque não conseguem trabalhar. Quer dizer, tem que estar em licença de saúde? Fechando. Boa etapa, eu nem acho, eu tenho certeza absoluta. Já tem várias empresas que fazem isso, que cuidam melhor dos seus funcionários, porque aquele funcionário mais saudável vai render mais. Parece óbvio. Então, assim, as empresas que têm esse cuidado com mais atenção e não só são submetidas àqueles exames, não é? Que são exigidos e que cuidam melhor e até mesmo do estresse, Laura, não só do colesterol, do peso, da pressão, sabidamente tem uma produtividade maior. Mas o mais interessante, isso é óbvio, isso já é uma... Eu já posso dizer que eu não acho, eu tenho certeza que sim, tem várias empresas que se preocupam com isso. de terem funcionários mais saudáveis, porque ele sabe o resultado daquele indivíduo que é mais saudável e que é assistido em todas as suas necessidades, inclusive no emocional. Nós estamos falando de estresse, mas eu posso ter um problema mais sério, de ansiedade ou de depressão ou de burnout, que de repente é aquela síndrome do exercício profissional que eu posso ser acometido por excesso. As empresas que detectam esses funcionários e que tratam adequadamente vão ter melhores resultados. Desce o exemplo do Canadá, eu tenho um exemplo na França maravilhoso. As empresas que contrataram pessoas acima de 65 anos triplicaram as suas produções, buscando a experiência dessas pessoas naquela atividade, é evidente que sim. Então deve haver sim, os resultados são maravilhosos. O mundo está aí para mostrar que isso funciona, vai depender do empresário de saber proteger bem o seu funcionário. É, e a tendência é essa, porque o envelhecimento está aí, não tem como fugir, as pessoas vão ter que estar mais ativas dentro do mercado, porque senão fica muito mais difícil. Nós temos, repito, não vou citar nomes aqui, mas tem gente hoje ganhando Nobel de Medicina com 90 anos. Nobel de Literatura, me lembro a Doris Lessing em 2009, como falha a memória, uma britânica com 87 anos, ganhando Nobel de Literatura. No mesmo ano, o Nobel de Economia foi dado para um americano com 91 anos de idade, e prêmios, imagina o prêmio mais cobiçado do planeta, dado por um ano na genária. Por quê? Porque a sua universidade deu condições para que ele conseguisse isso. Uma das pessoas mais brilhantes que nós temos na nossa universidade hoje em termos de pesquisa, era um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se vale a pena citar, que é o doutor Ivan Esquerdo, que é uma autoridade no país e no mundo, e foi, não é, aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela aposentadoria compulsória. Hoje trabalha, é uma das pessoas que mais produz, talvez, nesse estado. O trabalho dele, a produção científica, é incomensurável, ele é brilhante. E vai continuar muito, né? Trabalhando na sua velhice, se exercendo, porque a PUC oportunizou isso para ele. A PUC valorizou um idoso que pode contribuir muito ainda para a ciência, para ajudar o seu semelhante. Mas muitos professores da própria federal voltam e continuam tendo, né, como voluntário, né? No nosso serviço tem um professor que vai fazer em janeiro agora 87 anos de idade. E continua ensinando, contribuindo, qualificando pessoas para ajudar o seu semelhante. É um mercado de trabalho que está se abrindo não só para os idosos, mas também para quem trabalha com eles, né, doutor? Sim. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente. Agradeço a presença também das colegas jornalistas e agradecemos também a sua audiência, a sua companhia. O Frente a Frente fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Até lá. Música Música Música